A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que era um barco De 3 anos Isso aqui o cara tem que fazer na frente do espelho Pra aprender o Deixa eu ver como que ta atras Ah ficou bom Regula o que tu quiser né Ta gravando isso Olha a lamina O que tu vai fazer com isso cara Nada isso ai é um exercício mental cara É, tá olhando assim, olha, é uma boa possibilidade de fazer a pessoa caminhar no evento, né, se deslocar, se deslocar, fazer um teste pela primeira vez, né, particular a altura. Ontem eu vi, por exemplo, esse cara que crapeja, pegou um caniche, isso aqui do Paraguai, que ela abre. Ah, daqueles que tu tem aqui no Guzou? O Guzou que tem aí estragado, pega, corta ele e usa pra botar a câmera lá longe, tava filmando, ele esticou e usa como suporte da câmera. Legal, como é que tu estragou o teu? Ah, estragou o zão. Ah, é? Usou o nome mesmo? Muito bom, cara. Muito bom, tá, cara. Como é que é o nome desse dispositivo, hein? Como é que é o nome desse dispositivo? Cara, não dei nome desse aí, não dei. Não dei nome desse aí. Não tá bom. Tá certo. Tá lá, ó, que burro. Obrigado.